Um guerreiro, um guerreiro totalmente de armadura de sabonete azul, ele corre, ele corre pelas ladeiras, ele pula, pula, o pulo dele é muito alto, ele pula um metro, então ele vai lá, anda, anda, dá umas caídas, anda, nossa que ovelha gigante, ela tem um metro, mata ovelha, ele dá a volta, volta, ele é tão poderoso que ele não o leva a dano nem de queda, botas dele são tão poderosas que não os deixa levar a dano, ele anda através das árvores, pula ladeiras, ele anda, corre, a chuta ovelha é gigante, ovelhas não são nada raras nesse lugar, ovelhas gigantes ainda nessa terra de árvores ultramegamente gigantes, O Steve tem 2 metros, Steve é o nome do guerreiro, esse guerreiro diz pra vocês, Até o próximo vídeo, like favorito, tchau